O meu nome é Filippo Guilhieno, eu sou professor no Departimento de Física da Universidade Federal de São Carlos. Entrei na universidade no 2013, através do concurso público, e hoje sou responsável do Laboratório de Óptica Laser e Fotônica, coordeno um grupo que chama Grupo de Óptica Laser e Fotônica. Primeiramente, fui muito bem recebido. Tive a possibilidade de ser autônomo e independente dentro do âmbito do edital para criar a infraestrutura que hoje está aqui. Então, tive autonomia de fazer contato, de montar serviços, dependendo da demanda. E tive realmente uma oportunidade única na minha vida. Eu mudei de vários laboratórios, mas aqui foi a primeira vez que montei, a partir de zero, um laboratório. Em 2013, eu comecei, foi o primeiro de maio de 2013. Então, foi pouco tempo que fiz, dez anos aqui. Hoje o laboratório é, acho, a um nível que posso considerar completo para atuar. Eu tenho colaborações em vários projetos. O laboratório oferece serviços para vários projetos e para desenvolvimento de nova tecnologia. Eu falo italiano, inglês, francês e português com sotaque e erros, claramente. Mas fiquei até 35 anos na Itália. Depois, mudei para Paris. Lá fiquei uns três anos e meio, quatro. Cheguei em São Sebastião e depois mudei para São Carlos. Eu acho que, vou mencionar, com referimento ao português, eu acho que até agora as pessoas têm dificuldade para o meu sotaque. Cheguei aqui na base de São Sebastião e foi ótimo. Mas, mas em São Sebastião foi uma cidade pequena. Acho que não foi choque, como em São Paulo. Mas eu falava muito pouco português. Eu fiz um curso, uma vez por semana, um ano antes de mudar em Paris. Mas a minha lembrança são frases, tipo, a minha mala não fecha. Então, não são frases de uso comum. Começar em um ambiente pequeno, com poucos colaboradores, ajudou a melhorar a língua. Eu achava que, na realidade, como ambiente pesquisador, você poderia falar inglês. Não foi exatamente assim. Isso me ajudou a treinar o português. Me ajudou muito a, depois, enfrentar a parte também de ensino. Acredito que os alunos ainda sofrem quando eu falo. Mas, graças a Deus, nós usamos muitas fórmulas que a gente escreve na loça. E, portanto, eu acho que isso pode facilitar. Invito os estudantes italianos, das universidades italianas, a considerar o Brasil como um lugar onde se pode fazer uma boa pesquisa e que oferece uma qualidade de vida excelente. Então, eu convido a pensar em fazer uma experiência no Brasil, porque eu acho que vale a pena.